DJ Piau, a mídia do mundo Porque você não faz nada, pra salvar nosso amor Sem me deixar acabar, o amor entre nós dois Sempre falhei, falhaste, a culpa é de nós dois Quis me fazer se unir, já começou as discussões Fica inventando coisa, brigamos sem razão Porque você vai embora, quando eu mais preciso do teu amor Porque sempre sou eu que aceito seus erros E sempre me rio, eu que peço perdão Eu que evito que acabe toda vez nosso amor Você que é a certa, eu sou o perdedor Pois eu já me cansei da tua crueldade Do teu orgulho que mata a nossa felicidade Tarde de me entender, ou você vai me perder Diante do teu orgulho, eu não vou me ceder Se você não fizer nada, você vai me perder Sempre falhei, falhaste, a culpa é de nós dois Quis me fazer se unir, já começou as discussões Fica inventando coisa, brigamos sem razão Porque você vai embora, quando eu mais preciso do teu amor Porque sempre sou eu que aceito seus erros E sempre me rio, eu que peço perdão Eu que evito que acabe toda vez nosso amor Você que é a certa, eu sou o perdedor Pois eu já me cansei da tua crueldade Do teu orgulho que mata a nossa felicidade Tarde de me entender, ou você vai me perder Diante do teu orgulho, eu não vou me ceder Porque sempre sou eu que aceito seus erros E sempre me rio, eu que peço perdão Eu que evito que acabe toda vez nosso amor Você que é a certa, eu sou o perdedor Pois eu já me cansei da tua crueldade Do teu orgulho que mata a nossa felicidade Tarde de me entender, ou você vai me perder Diante do teu orgulho, eu não vou me ceder Se você não fizer nada Você vai me perder